Existirmos 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 Música 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 Resistidos aqui será que se destina, pois quando tu me veste a rosa tem que linda, de que és um homem lindo e que se acaso assina, do menino infeliz não se nos ilumina, tampouco turva-se a lágrima nordestina, apenas a matéria viva era tão fina, e era a rosóia árvores em tarta retina, a cajuína cristalina em Terezinha. Música 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 Música